Sejam bem-vindos ao U7Buy, o site onde vocês podem comprar food, 22 coins e também vender. Na opção de comprar tem aqui várias opções, escolham o que mais vos agrada, cliquem em comprar e mais abaixo não se esqueçam de utilizar o código DE, que vos dá 5% de desconto e assim podem comprar as vossas coins mais baratas. Vem promo ou 3 walkouts em 12 piques. Esta é a prediction que temos a decorrer agora, ok? Mas, se não sair promo em 24, o Zenon dá sub. Bora. Começamos com o Martínez. Ok, 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 ok. Estava difícil, meu? Estava difícil? Ai, bora lá, bora lá, bora lá. Como já abrimos aqui assim, uma duplicada, abrimos ali. Malta, tem que sair. Em 24 tem que sair. Se não, o Zenon vai ter que abrir a carteira. Não quer saber. Ricardo Pereira. Isto é sinal de cancelo. Cancelo e aqui o United é sinal de Bruno. Gosto, gosto. Vamos. Ai, Rudiger. Bora lá, bora! Ok, é só gritar, é só gritar. Vamos da Avertz, que eu não sei se o Somer é untradable. As pessoas aí, muito, muito obrigado mesmo. Siga, siga. Vai dar bom, meu. Tem que dar bom. Pá, vou escolher o... Não vou escolher o Galeno, meu. E para o Elvedi, mas é pá. Vamos embora. Anda lá, meu. Bate lá, meu. Ai, ô Campos, pá. Fogo, meu. Isto não... Isto não vai correr nada bem. Lemar. Ai, 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 ai. Ok, temos ali 4 duplicados. Mais 3, 7. Mais 5, ok. É só abrir estas aqui para fazer as 12. Bora lá. Oh, mano. Isto não está a correr nada bem, ô Zenon. Vai adicionando aí o Paypal à Twitch, meu. Vai adicionando aí o Paypal à Twitch, pá. Última das 12. Malta, não saiu um walkout sequer. Tem 12. Não saiu um walkout. Que merda, hein? 12 player picks, ok. Se não sair promo nestas 12 player picks, o Zenon vai dar sub. E a prediction é, vem jogador não europeu da Liga Portugal em 12 player picks. Por isso, bora. Bateu na primeira, meu. Bateu na primeira, meu. Bateu na primeira, meu. Como assim, meu? Como assim? Bateu na primeira. Bateu na primeira. Isto é um sinal. Porque o Zenon é a luz ao brasileiro. Né? Isto é um sinal. Isto é um sinal. Isto é um sinal. A prediction já está paga. A prediction já está paga. Ai, ai. Olha, Gradel. Ok. Isto é da Turquia. Ivory Coast não linka com nada. Mas pá, PSVCs. Ok. Bora. Vamos lá. Tem que bater promo. Tem que bater promo, meu. Eu prefiro que bata promo e o Zenon não tenha que dar sub. Eu prefiro. Pá, mas se não bater vai ter que dar. É o que é. É o que é. É o que é. Zapata, arrasta! Ai, meu. Anda lá, pá. Anda lá, meu. Mano, sai o NER. Só falta o Anthony, meu. Só falta o Anthony. Só falta o Anthony. Pepe. Outro jogador do Ajax. Malta, vai sair o Anthony. Vai sair o Anthony. Acreditem. Acreditem. É, tá bom. Vamos lá. Começar a abrir aqui pela primeira e ver se temos então um jogador com 90 de dribble. Bora lá. Oi, da Bruina! Opa! Não é 90 de dribble, mas está lá perto. 91 de overall. Isto é que interessa. Kevin de Bruno! Vá-me, ei. Coisa linda, meu. Olha só. Bate bem, hein? Bate bem. Maltinha, não se esqueçam de utilizar o primeiro link da descrição do canal da Instant Gaming. Se quiserem os melhores preços e descontos do mercado, é lá mesmo. Seja para jogos, FIFA Points ou PSN Cards, vocês vão achar os melhores preços. Muito obrigado. Gabriel da Jesus para o Green Link, não é? Faz sentido. Faz sentido. Green Linkzinho. Agora, quem é que vai linkar bem? É o Cancelo. Ah, não é? É o Cancelo, meu. Bora lá, ei. Dá lá o Cancelo, então. Christensen. Uh! Está lá a carta da promo, meu! Finalmente! Depois do quê? Mais de 100 piques à espera de uma carta da promo! Vem Christensen! Christensen! Uma valente bosta, meu! Uma valente bosta! Mas... Epá, é uma cartinha da promo. Que dizer do Christensen? Duas estrelas de skills, três de pior pé. Baixa a atacar média a defender. Epá, baixa média? Eu não sei como é que isto se comporta muito, mas... 1,87m. Aceleração é curta. O físico não gosto. Para a carta que é. O passo é bom. Defensivamente é bom. Mas fisicamente não gosto. Não gosto. Ainda por cima é propício a lesões. É o que é. É uma cartinha da promo. Vamos meter no contador, não é? É verdade. Vem, vem, vem. Bora, bora! Vamos abrir isto! Estamos à procura de uma carta da promo! Temos 30 player picks, meu! 30 player picks, meu! 21% acredita que vem carta da promo. 79% não acredita. Vamos lá. Temos duas apostas em jogo. Uma é um x1 contra o Pedro Redondo. 20 euros. Se nós ganharmos, Kimpembe! E se perdermos, temos que lhe dar 20 mil pontos da loja. Ai, 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 ai! Bora lá! Bora lá! Entretanto, vamos aqui abrir estas player picks do Pereirinha. Estou com medo de lhe sacar um Ronaldo aqui que o homem já vai utilizar num x1 contra mim. Ok, Pereirinha, ok, ok. Saint Max! Ah, o Saint Max já não vale nada, meu! Esqueci, meu! Anda lá, meu! Vai lá! Uma cartinha da promo, vá! Uma carta da promo, vá! Para o Pereirinha! Anda lá! Iei! Para lhe dar uma ajuda! Para lhe dar uma ajuda! Ana! Para lhe dar uma ajuda na equipa! Anda lá, Iei! Meu, eu queria-te sacar aqui um Ronaldo aqui ao Pereirinha para tu estreares aqui no jogo contra mim. Será que a Iei dá? Será que a Iei dá? Come on! Ok? Grita, grita, é só assim um bocadinho, saiu o Dinha logo. Come on! Come on! Let's go! É só gritar com essa Iei, meu! Essa vagabunda! Vamos! Que é essa? É só gritar! Come on! Come on! Andiamo! Andiamo! Que é essa? Andiamo! Vamos! Coisa linda, meu! Olha isso que é essa, meu! Olha! Estou-te a dar a G e já uma ajudinha! Oh, Pereirinha! Para o nosso X1! Olha-me para esta cartinha! Olha para esta cartinha, pá! Escolhe o bail! Escolhe o bail! Não posso, meu! Não posso! Impossível, meu! Eu não era capaz de fazer isso ao Pereirinha nunca, meu! Nunca, nunca! Grande! Que é essa, meu! Vamos! Pagou a Prediction, né? Pagou no sim, meu! Meu, pelo menos já sacámos o Chiesa! Já sacámos o Anthony! Depois o outro foi o Christensen! Um bocadinho meh, mas... É o que é? Não se pode crer tudo! GG, meu! GG! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma